Aplausos 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 Obrigado. e nós temos que fazer uma história de um trabalho para que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos que nos conhecemos em Itiopia, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, Nós nos conhecemos, que nos conhecemos, nos conhecemos, nos conhecemos, nos conhecemos. E esse é o Salto Divino que nos mandou, que isso nos trazemos de um lindo homem. Para forçar os bons pecados, Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos nos dejo, e eu não nos vejo uns sobe, eu não aguento a vida, eu não aguento a vida, eu não aguento a vida, E apoiar o poder da sua vida. Mas o que você pode fazer, se também ele finalmente pode. Se ele se vê bem, se tem um papel negativo. Você também pode fazer isso. Você também pode fazer isso aqui. A gente pode trazer isso aqui a gente que não parece à Ethiopia. A gente pode fazer isso aqui. Nós vamos direto na praia de Ethiopia, a mas temos que viver aqui, em testes e atras. eu quero agradecer a todos os partidos a primeira parte da parte. A primeira parte dessa é que a gente tem um grande plano de que a gente se vê com todos os partidos, onde os partidos são muito mais difíceis, nem os partidos estão falando, e o nosso alimento tem uma parte. E isso faz exatamente mais um dia. Segundo o presente, para o menos 15% da parte ao longo do momento, em cada uma parte, em cada um país, a terceira parte. Então, comoweder o nosso alimento, a qualquer um alimento de todos os quais há uma vinhada, uma vinhada se capaz de colocar a vinhada para que ela não seja o qual está a sua parte. Mas quem também orça deve ser o próprio partido, você pode ser o próprio A partir do ETI, o Big Tent, a partir do ETI, o que é o então faz o ao ETI. Que o que é que o seu objetivo acreditou o mundo mais o que conquistou a partir do ETI. Que nos aplaudem entre nós, que a partir de nós, que nos vai fazer para nos colaborar, o senhor, e-mail, que é a palavra de lhe ouça em parte, nós vamos ter todos a palavra de uma primeira parte que nós vamos e a chamada de que nós vamos uma maneira que nós vamos a fazer uma boa parte, a partir de nós que nós vamos a fazer uma forma a fazer uma nova parte e nós vamos a fazer a palavra e até a próxima semana a próxima semana. Os senhores, nós estamos, e a nossa nova lei, nos convosco, nos levante de Etiopía e a propriedade da República. A nossa senhora. A Etiopía, os quais a gente sente, nos destino, nos levante a democracia nos levante, a nossa senhora, que ele ensinou o que é o Salam, ele me ensinou o que para a parte da democracia os orientamos. Em seguida, ele finalmente nos engrou paz e nos juntamos, as pessoas, o que ele, o almoço, o que todo mundo, ou não, todo mundo que parece, e a sua memória, o que está a ser do país, o que está a ser do país? Não, não, não. Agora, eu vou te dizer que o nosso futuro é o que eu sei, o que é o nosso mistério, o que eu sei, o que eu sei, o que eu sei. Eu vou te dizer que é o que eu sei, Após o seu menção, a morte sabemos que o que criam é o que você vai exercer. O que criam é a morte? O que fazia ? O que fazia ? O que fazia ? Ele vai entender o que você quer dizer O que fazia ? O que fazia ? O que é o que é o que é o que é o que é? Você tem a parte de sua grande. Você tem o nome da minha parte, mas não o nome porque ele só ele está morrendo a você que deixe em uma lenda. A capacidade em dizer que você é o professor é a vontade de fazer a presença da lei e a boa vontade de se acarar. Como você, você também não quer ter presença. O que você também quer ter uma história em dia com um dia para fazer a sua grandeza. Não quero dizer, mas ou menos, e não se abonlib. Eu como se torne, se torne-se o mejor, se torne-se o seu melhor. O que se torne o melhor não fez isso, por todos os pontos é uma série de problemas. Como ele fez, a entidade de Jeroboideca, o que nós estamos nos criando a melhor vida do Ethiopia. Quando nós passamos, nós fazemos um pouco mais sobre isso. Nós somos nós, nós somos nós, nós temos que sermos nos criados, nos criados de todos os direitos, e nós temos que vivermos nos céus de China, e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, O que é isso? Quando a gente consegue fazer isso com os seus filhos, eles estão sendo feitos, eles não são feitos, eles estão sendo feitos, eles estão sendo feitos, os outros que a gente não pode pensar em que é isso que eles lhes foram. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você sabe que é isso que é isso. Você sabe que é isso que é isso que você sabe. O que é isso é isso. Assim, se vê que o povo, a quem fazia esse povo ou essa história e a quem fazia isso. Por isso, é uma coisa, porque as pessoas são tão luzes, estão danos e amam claramente... não estão pois que a família foram feita o próprio. Que mostrevers, se feeling hard, seAR que o povo está acontecendo e que a gente não tem mais um grande valor. Por isso, há anos de 100 mil anos, os Estados Unidos têm um grande valor de todos os países. Por isso, a democracia é uma democracia, e a partir de uma parte, os Estados Unidos têm um grande valor de todos os países, e a gente tem que dizer que eles têm um grande valor de todos os países. isso é que o que foi o povo que não estava a dizer foi que o povo que foi criado em Íthiopia, se não conseguiu falar sobre isso, mas não tem que fazer o governo, mas não é que o governo não se deve, 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 que a gente infundiu o que eles estão sendo decidido, mas não se tornou a finalizar o que foi a democracia. A democracia não se tornou a guerra. Nosso mundo se tornou a guerra. Eu tenho que falar com muita gente em que isso se tornou. A gente também tem que falar com muito mais um lugar. Por isso, eu acho que, eu tenho que falar em um lugar em um país, mas eu tenho que falar com o que eu aprendo. Eu tenho que falar com a nossa agenda Não dizer o que se arrisa, ou a porta que se liga, mas há de guardar o que se achar. Eu sei que eu vou atrás. Eu vou me derrubar, eu vou para quem derrubar, vamos e ver o que eu acho. A lei não me David, porque eu vou te chalando, se eu bairro de uma pessoa lá em mim, se eu vou lhe dar o que eu quero. Eu posso me dizer que é uma duchada, se eu vou deixar com a social media, eu vou te falar de uma coisa, tenho aqui, e me honras, pois somos quatro campos, pois somos disserados. Por isso não fica sem nada? Mas queriam ir à nossa primeira época, com que o senhor não disse, se tornou um marido. Se o senhor fosse, ele disse que vários políticos, ele disse que ele estava no nosso deserto, estamos com a nossa primeira época. ele disse que era de um marido para os carregadores. Ao dominar a minha vida, Agora, o nosso debate com uma discussão do Inclusivo Nacional, o nosso convivimento à comunicação muito do que a gente tem um compromisso que a gente está fazendo, e todos os partidos estão sendo estrangeirosundos e a gente tem um grande que a gente tem um grande sucesso de uma discussão a gente tem um grande ser humano, e a gente tem um compromisso que a gente tem um compromisso. O que é o que é o que é o que é? a gente não falou, mas tudo, é muito bom. Você diz isso, ele não tem um país. Ele não tem que fazer isso. Ele não tem um país, mas é que o que você faz a América, e o que você faz o que faz, seja quem você faz, será que você faz, você faz isso, e você vai conseguir a gente, O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele vai ser mais velhado e mais velhado e mais velhado, Ele vai ter a localização e até a localização. Ele vai ter a localização do mundo, e, como ele vai ter um processo de inação social, ele vai ter que ser feito. veneno a combater a guerra. Por isso, eu estou falando e concordo apenas quando ele vai ter usado mais não ABU com nada. É a melhoria que eu venho aqui. É a melhoria que eu venho sobre os homagens da minha coelha. Essa é a melhoria que eu caso venha Eleva Mareta e lhe foi Então, vamos lá, vamos lá. e que os senhores desejam bem, mas também não se pedem a gente. Eles estão muito bem. Eles não podem se projetar o programa para quem está nas redes sociais. Os senhores estão aqui. Não nos vamos dizer que vocês podem ser mais rápidos. Eles não são bem-vindos. Eles não são tão bem-vindos. Eles não são tão bem. Eles também têm uma oportunidade de agradecer. Obrigado.